E repito, sua família espiritual, muitas das vezes não vai se importar com o elemento que você vai estar utilizando, mas sim o que você está fazendo com ele para ser o bem e para o bem do seu próximo. O culto à direita dentro de casa, aos orixás e à sua família espiritual, caboclos, caboclas, pretos velhos, pretas velhas, crianças. Aí entra boiadeiro, entra mestre juremeiro, se você cultua um malandro, não na esquerda, na direita. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? O meu altar é uma coisa muito simples. Eu acendo vela para os meus orixás que eu cultuo e, de uma forma muito simples, eu vou fazendo pedido e oração para quem pede a minha ajuda e para mim também, para a minha família. Simplicidade. Eu tenho esses elementos aqui que são dispostos dessa forma porque tem uma necessidade e uma função junto ao meu trabalho. Mas pode ser feito só com uma vela, gente. Com uma vela. Uma vela para um começo de aprendizado, para um começo de, digamos assim, de caminhada, para que vá gerando confiança. Vá gerando, digamos assim, vá estigando você a, de repente, sentir necessidade de mais uma. Meus irmãos, de forma muito simples, vamos, a parte, digamos assim, a parte técnica. Independente de como eu cultuo e como eu acredito no orixá, eu vou falar, principalmente, para quem não sabe, não sei. Não conheço nada, cheguei de paraquedas na Umbanda, estou gostando do que eu estou vendo e eu quero começar a aprender um pouco mais e estreitar relações com a minha família espiritual, de direita, e com os orixás. A partir do momento que eu uso o São Google, que todo mundo usa o São Google hoje em dia, para pesquisar sobre orixás, vai ter muitas opiniões diferentes de como é o orixá, de como ele atua. Deixa eu só exibir aqui o comentário. Espera aí. Foi. De como o orixá atua. Então, levando isso em consideração da forma que João acredita. Um orixá, um orixá, ele nunca teve uma encarnação na matéria. João acredita que orixás são mônadas espirituais, seres de uma luz incomensurável, incompreensível para nós humanos, que são partes do corpo do Deus onipotente, onipresente, daquilo que conhecemos e não conhecemos. E atuam como orixás dentro da cultura que acredita em orixás, das religiões, dos caminhos que levam a Deus, que cultuam a orixás. Por exemplo, a Umbanda acredita nos orixás, o Candomblé acredita nos orixás, o Icas acreditam em deuses. gregos acreditavam num panteão grego, romanos acreditavam no panteão romano, deuses diferentes, que também eram partes do corpo de Deus e cultuados por aquela sociedade. Da mesma forma, os orixás. Inspirando o conhecimento, o melhor, as melhores qualidades e capacidades do ser humano. Oxóssi, conhecimento, Oxum, amor. Temos vários, digamos assim, sincretismos que nós poderíamos utilizar de outras mitologias. Na mesma coisa, Vênus, amor. Afrodite, amor. Só que da forma que João acredita, João cultua a Deus e aos orixás, eu entendo que mona das espirituais, que tem milhares de espíritos trabalhadores para que venham junto aqui a nós fazer o trabalho necessário para a evolução deles e a nossa evolução. Beleza? Uma vez eu escutei, acho que foi o Dona Mulambo que falou, uma compreensão bem básica de um orixá para entendimento. Imagina que o orixá é a colmeia e todos os espíritos que trabalham para esse orixá são as abelhas. Milhões, milhares, que trabalham sob a regência de um orixá. Organização mental para um culto. Entendeu? A ideia que eu quis passar é uma compreensão do porquê você pode vir acreditar que você cultuar a um orixá vai melhorar a sua vida. Você vai crer que, ao fazer isso, você está, primeiro, buscando evolução. Entendendo, principalmente, exercendo a fé raciocinada, você está buscando se tornar um ser humano melhor, tanto como ser humano lógico quanto ser humano emocional. A fé raciocinada é o caminho para desenvolvimento seu como ser humano e contato com aquilo que você tem como sagrado. A partir desse momento, eu somente com a minha oração e o meu conhecimento eu posso fazer contato com eles? Sim, pode. Pode. Eu, João, tenho a necessidade, pela forma que eu trabalho, pela forma que eu cultuo, pela forma que eu vivo, de ter as velas, de ter as ervas, de ter o meu brajá. Eu preciso disso para eu estar mais confiante, para realizar bem o meu trabalho. Isso pode ser uma falha? Sim, pode. Pode, sim. A questão é que, por exemplo, existe a diferença entre quem trabalha no mental e trabalha na matéria. Eu trabalho na matéria. E por trabalhar na matéria, eu preciso de coisas materiais densas para que eu possa despertar o melhor de mim e despertar o melhor de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. A visão instiga, inspira uma pessoa de que algo é cultuado, algo é feito aqui para que haja uma melhoria. Isso tem o mesmo efeito sobre mim. O que eu faço, o meu trabalho, o meu manipular de uma vela, de elementos, fazer um padeiro, fazer uma oferenda, inspira o que é melhor de mim para me auxiliar e auxiliar a vida de uma pessoa. Sendo que eu poderia fazer isso sem nada? Poderia. Poderia, sim. Só aqui. E aqui. Repito mais uma vez. Mediunidade, todo mundo fala que o órgão da mediunidade é a glândula pineal. Todo mundo fala, mas entendo da forma que eu acredito. A pineal é a antena. O seletor é o timo. Entendem o que eu quero dizer? As tuas emoções vão auxiliar você a captar aquilo que são afins a ela. Então, a partir do momento que eu desenvolvo uma fé, uma cultura de fé em acreditar, por exemplo, se eu cultuar somente algum, que algum vai me dar a força, que algum vai me dar a capacidade de superação, que algum está me defendendo o tempo todo, eu vou seguir em frente sem o menor, digamos assim, receio de erros, sem o menor receio de que alguma coisa não vai dar certo. Já viram ou já vivenciaram uma situação onde você deixa de fazer alguma coisa por medo de que aquela coisa não dá certo e você não faz e depois fica convivendo com o si. Você tivesse feito, poderia ter feito algo muito bom para a sua vida. É a energia que você pede para algum, para que você consiga superar principalmente os bloqueios que você mesmo coloca em você e, consequentemente, os bloqueios que a vida lhe apresenta. Claudete Godoy, boa noite. Deixar de comer carne nos ajuda na mediunidade? Sim e não. Vamos lá. Se você se autoconvence de não comer carne, maravilha. O elemento da carne, muitas das vezes, ele carrega uma energia que não é boa para você em tons espirituais. Porém, se você vai deixar de comer carne e vai ficar remoendo isso dentro de você e vai para um trabalho, você vai atrapalhar o trabalho. Pelo sentimento e pelo você ficar pensando na carne que você não comeu. Se você está fazendo isso de forma digna, com você mesmo, beleza. Se você está fazendo isso como algo autoimposto, para que você possa ter um contato melhor com a sua mediunidade e durante o processo, seja lá uma meditação, uma oração ou um trabalho dentro do terreiro, você está pensando na carne que você não comeu, você está se auto-boicotando. Então, é muito melhor que você desenvolva um processo carinhoso com você de ir cortando aos poucos até que você corte de uma forma tranquila o consumo de carne, para que isso não te atrapalhe em uma meditação ou no trabalho. E te digo ainda mais, se você come carne e você quer deixar de comer carne para ir fazer um determinado trabalho em uma gira de direita, é muito bom, auxilia. Mas prejudica o trabalho se você for para a gira pensando na carne que você não comeu. Então, como eu estava falando, de uma forma muito simples em casa, com uma vela. E se você não tiver, você não precisa. João, eu moro num apartamento muito apertado, ou eu moro numa casa onde as pessoas não aceitam que eu acenda uma vela. Onde as pessoas não aceitam que eu acenda um incenso. Como é que eu posso fazer? Você pode sim procurar um local fora da sua evidência, um terreiro, onde você possa ter o seu pé no chão, o seu desenvolvimento, o seu aprendizado. E na sua casa, com fone de ouvido, você pode escutar tanto os vídeos aqui do canal, pontos de umbanda, audiobooks. E você pode também pegar livros para ler. Agora, com essa tecnologia, não tem como dizer que você não tem como acessar algum tipo de informação. Então, toda cultura que você puder trazer para entendimento e esclarecimento na tua forma de cultuar, perfeito. Entende? Você não precisa ficar preso a dogma. Olha, tem que ser assim. Por exemplo, se eu não tiver uma vela marrom para Xangô, nem acendo. Tem que ser marrom. O orixá, a mona da espiritual que eu falei, que comanda milhares de espíritos para auxiliar na evolução deles, e na nossa também, vai se preocupar com a cor da vela. Se você tem uma cor de vela, e eu também utilizo a cor marrom para Xangô, se eu tenho a vela marrom para Xangô, eu utilizo. Se eu não tenho, eu vou deixar de acender só porque eu tenho uma branca, e vou deixar de fazer minha oração, de fazer o meu contato. Eu cultuo a Inhaçã com a vela laranja. Outras pessoas cultuam com vermelho. Outras pessoas cultuam com amarelo. Eu cultuo com a vela laranja. Se eu não tiver uma vela laranja em casa, eu não vou fazer uma, acender uma vela e fazer o pedido de oração para a Inhaçã. Não tem lógica. O que interessa é a energia que você está dispondo junto ao elemento que você está utilizando. A cor, por exemplo, caboclos, pretos velhos, até mesmo herês. Conforme a necessidade de trabalho, você dá uma vela branca na mão dele, eles têm o que eles chamam de cruzar a vela. ele trabalha aquela vela para que ela tenha o tônus vibracional na cor que ele precisa para realizar o trabalho. Então, muitas das vezes, nós não temos a compreensão disso e deixamos de fazer algo que nós podemos fazer bem por achar que o material que nós temos não é o adequado. O que não é adequado é você, se não tiver o material, se você não tiver nada, você deixar de fazer, nem que seja através de uma oração e com um copo d'água. Verbalização é algo muito bom. No seu jeito, quietinho, meu pai, algum me ajuda. Eu estou passando por uma dificuldade assim, 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 assado. Vem, me dá uma ajuda, meu pai. Meus irmãos, cortem de vocês a cultura. Cortem de vocês a cultura de você pegar um problema seu e jogar responsabilidade na mão de quem vai fazer um trabalho para vocês. Não. Isso é um trabalho em conjunto. João, eu preciso da sua ajuda para arrumar um emprego. Beleza, você faz por aí, eu faço por aqui. Trabalho com o Exu e Ogum, com as oferendas do jeito que eu faço e você vai fazendo o seu melhor por aí. As coisas acontecem. Agora, eu peço, você me pede um trabalho para Ogum, um trabalho para arrumar emprego. Eu vou trabalhar com Ogum e Exu. E você, Ogum e Exu, orixás de movimento. E você não se movimenta. Vai ser, pode acontecer, mas vai ser mais difícil alguém bater na tua porta e te chamar, vem. Entendem o que eu quero dizer? Estamos numa época que nós temos que entender que somos senhores de nossa vida, temos a nossa responsabilidade como seres humanos conosco e com toda a nossa volta. Não dá para eu fazer o deslocamento da minha responsabilidade sobre as costas de alguém. Levando isso em consideração, você precisa de ajuda, eu vou tentar te ajudar. E você tem que tentar se ajudar também. Por quê? A energia mandada no teu campo de ação que está vibrando numa energia semelhante à que eu estou enviando te potencializa. Junto com a bênção de quem está mandando essa energia para você. Somada a energia também dos elementos que eu utilizei na entrega de um trabalho. Isso é magia. É a macumba que todo mundo precisa ver para saber que está acontecendo alguma coisa. E, na verdade, não precisa. Eu falei dos orixás. Da mesma forma, você pode cultuar crianças, os IBG, as crianças, os herês na Umbanda, você pode cultuar seus caboclos e caboclas, seus pretos velhos e pretas velhas. E toda ou qualquer outra falange da direita que você entenda. por exemplo, caboclo é boiadeiro. Boiadeiro trabalha na direita. E vocês acham que boiadeiro, na hora de um descarrego, não é uma entidade que trabalha muito bem, mesmo não sendo de esquerda? Forma simples. Olha o meu altar. Uma canequinha, um copo d'água, um rosado para o meu pai, preto velho, para a minha mãe, preta velha. João, não sei o nome dele. Chame assim. Meu pai, preto velho e minha mãe, preta velha. Aqui, ó. Opa, ali. Caboclo, uma representação do meu pai caboclo, minha mãe caboclo, está ali em cima, é o chucado e o cachimbo. Uma representação. Você vê que eu não tenho imagem do caboclo, não tenho a imagem da cabocla, não tenho a imagem de preto velho. Então, isso é a forma com qual você se sente bem para cultuar sua família. Nota. Uma outra coisa que eu vejo que é muito comum para todo mundo, achar que está lá distante. não está lá distante, não, meus irmãos. A questão de distância só é um problema para quem está na matéria, que precisa percorrer um caminho material. Espiritualmente falando, não existe distância. Então, é algo próximo. Seu pai preto velho, sua mãe preta velha, não vão ficar colados em cima de você o dia todo. Mas você pensou neles, eles sabem. Eles sentiram que, opa, está dando algum problema, vou olhar. Essa questão de barreira, essa questão de distância, não é algo que deva ser considerado. O que tem que ser considerado é vocês, através de suas orações, boas conversas, a ritualística, do jeito que for, criar a aproximação para que vocês percebam que eles estão sempre ali com a mão estendida para vocês. Ana Paula MS. Boa noite, obrigada pelos esclarecimentos que sempre transmitem. Essa informação sobre a cor de vela é desnecessidade de ter a vela para uma oração, quando não temos. Para mim, foi muito importante. Eu não tenho uma vela, eu não vou fazer uma oração? Eu não tenho uma lógica. Eu não tenho uma vela de uma cor, mas eu tenho uma vela branca? Eu não vou utilizar ela? Pode utilizar, minha irmã. E repito, sua família espiritual muitas das vezes não vai se importar com o elemento que você vai estar utilizando, mas sim o que você está fazendo com ele para ser o bem e para o bem do seu próximo. Numa cultura de umbanda, é umbanda branca, numa cultura de candomblé se chama funfum, orixás brancos, por assim dizer. A minha umbanda é cruzada e muito cruzada com bruxaria. Então eu utilizo das ervas, do conhecimento, ciclo lunar e o conhecimento que eu tenho dos orixás para fazer o melhor possível. Então esse melhor possível, o primeiro princípio que dá é a organização lógica e mental para fazer, eu já falei um monte de vezes, fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Enice Bona. Elenice Bona. Boa noite, eu adoro a umbanda, gostaria de aprender mais sobre a umbanda. Gente, aqui no canal eu tenho tanta entidade trazendo tanta explicação, tem, digamos assim, tanta... Opa. Tem tanto conteúdo que eu estou me esforçando para trazer. Vocês querem aprender mais sobre a umbanda? Estudem aqui, estudem em outros lugares, mas a vivência, o pé no terreiro se faz necessário. Se faz necessário. você ter... Na bruxaria a gente aprende e nos testamos colocando ela em prática. Na umbanda a gente aprende, estuda, lê, absorve conteúdo, exerce uma... o domínio da fé raciocinada por um entendimento das coisas que estão acontecendo, os elementos que estão sendo utilizados, mas a vivência dentro do terreiro que é a prática do seu contato com a sua família espiritual se faz necessário para esse aprendizado, para esse desenvolvimento. Seria muito fácil. Seria muito fácil. Meus irmãos, estou vendendo um curso de umbanda. Eu coloco um curso de umbanda aqui passo a passo para você. E você, sem a vivência dentro do terreiro, você não teria melhor absorvição. Não absorveria esse contato com a sua família espiritual e não colocaria em prática muita coisa que você pode colocar na sua vida no exercício da sua fé da forma que eu estou mostrando para vocês em casa junto, somado à experiência de estar com o pé no chão dentro de um terreiro. Eu sou de maravilha. Santa Catarina, Elenice. Boa noite. Obrigado por estar aqui, meu irmão. Rogério Bueno, Elenice, Bona, Umbanda, Sem Medo, volume 1, 2, 3 e 4. Excelente literatura. Apoiado. Muito boa. Ainda mais para quem está começando, ainda tem dúvidas, medos, o conhecimento popular, os ditos populares para criar uma ideia errada em você é a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais normal do mundo. Você quer ver eu mostrar para vocês uma coisa interessante? Todo mundo só fala de matança para Exu. Dentro do culto de Candomblé se faz matança e dar a menga para todos os orixás. Energia de vida, energia de movimento para auxiliar a vida de alguém. Não é a minha forma de culto? Não é a minha forma de culto. Mas temos que respeitar quem faz. Principalmente se faz de um jeito correto. Aí você chega num lugar e vê um bicho morto. Meu Deus, aqui eles matam bicho. Por quê? Para quê? O quanto eu sou hipócrita? Meu Deus, eles matam um bicho, chegam em casa, como aquela picanha? O uso ritualístico de animais é utilizado que é o holocausto desde sempre. Os tempos de hoje com toda a cultura que temos eles já não é tão necessário. As culturas ainda o utilizam e devem ser respeitadas por serem culturas que têm uma antiguidade muito grande. Mas o olhar com respeito a uma cultura se faz necessário. Se faz necessário. O máximo que a gente consegue se livrar de uma hipocrisia quanto a alguma coisa é algo que nos torna melhor para sentir e perceber alguma coisa sem medo. Sem o medo e sem o pré-jugo de alguma coisa. A astrologia tem lógica para a Umbanda aproveitar a oportunidade de o que é bom para a memória peixe. Muito peixe. Muito peixe é bom. O consumo de frutos do mar é muito bom para a memória. E a astrologia sim. Por exemplo eu utilizo ciclos lunares. O que eu não aceito pode ser um erro da minha parte um erro da minha forma de culto é você fazer uma ligação entre um zodíaco e um orixá. Se você é desse signo esse aqui é teu pai e tua mãe orixá não acredito nisso. Não aceito. Pode ser algo errado? Pode ser uma forma de se cultuar? Sim, pode. Mas não é a forma que eu tenho como verdade para mim. Agora os ciclos planetários você utilizar a energia de um ciclo planetário de um portal aberto com certeza muito útil. E o que nós utilizamos com mais frequência são os ciclos lunares. Roseli Marim como fazer um defumador para serviço desenvolver meu serviço não rede não rende sou costureiro em casa. Roseli, primeira coisa é fazer o defumador para limpeza. Antes de fazer uma energização para atrair prosperidade a gente tem que fazer a limpeza do local. Defumador com casca de alho arruda, arueira e guiné. Faz do fundo da casa para a porta da rua. Passando um dia você vai fazer o defumador de energização. Você faz da porta da rua até os fundos da casa. Pode utilizar como eu falei o louro o alecrim e o manjericão. Daí queima as três ervas? Sim. Fazer o defumador é você pegar um carvão em brasa colocar ele numa lata numa panelinha jogar as ervas e passar pela casa fazendo uma oração cantando do ponto fazendo o seu melhor entendendo que aquilo é o material que está sendo utilizado para a limpeza da sua casa junto com a sua família espiritual e a bênção de um orixá que quer dos seus pais e mães orixás que querem que você evolua tenha prosperidade tenha abundância Rafael eu não falei como fazer o defumador? Falei Rafael falei sim defumador para a prosperidade você faz ele da porta de casa para os fundos da casa ervas utilizadas alecrim agora me falhou alecrim, manjericão e louro se você quiser pode botar um pedacinho pequeno de canela mas o alecrim, manjericão e louro são ervas que vão atrair e energizar para a prosperidade mas antes obrigatoriamente antes de você fazer um defumador para energização você tem que fazer um defumador para limpeza que você faz dos fundos da casa para a porta de entrada da rua defumador de limpeza Rua da Arueira Guiné Casca de Alho beleza? eu chamo os pretos velhos de vô e vó tá certo, Maria tá certo e quando eu coloco um cafezinho para os meus ali eu ainda trago um e tomo junto com eles é criar aproximação família é você tomando um café com seu vô e sua vó e conversando com ele temos que quebrar essa história de que está tudo longe distante não está quando você faz uma oração quem você acha que ouve? é isso trazer uma energia de um elemento seja uma vela de uma guia de uma planta para um altar de direito é como se fosse um elemento que você dá para a sua família para eles terem aquela energia para trabalhar isso junto a você então esse é o processo você dá elementos para eles trabalharem junto a você somado a tua emoção e a tua intenção que forma a energia que compõe a sua fé que faz as coisas acontecerem ou não acontecerem que faz você perceber mais a sua volta ou não perceber mais a sua volta não esqueçam obrigado Cris não esqueçam de dar o like não esqueçam de compartilhar a live não esqueçam de se inscrever no canal quem quiser pode se tornar membro do canal também tá bom? não esqueçam cores de velas se vocês quiserem posso até falar a respeito mas não é algo necessário e obrigatório para que você possa cultuar por exemplo Oxalá branco Oxóssi verde Oxum amarelo Xangô marrom Obaluaê e Nanã lilás que mais Inhaçã laranja Iemanjá o azul as crianças você pode tanto trabalhar com a vela azul claro como a rosa ou a vela que é meio azul e meia rosa mas não deixem de fazer a sua oração de fazer o seu contato eita soltaram foguetório aqui não deixem de fazer o seu contato e a sua oração porque não tem uma vela Maria Cecília Maria Cecília Schuller minha idade influi fiz 60 anos em outubro não não sua idade não influi em nada tanto você que tem 60 quanto eu que tenho 40 somos crianças aos olhos de quem cuida de nós Axé meus irmãos Axé até o nosso próximo programa fiquem com Deus o nosso próximo programa Obrigado.